Bom dia, pessoal! Beleza? Pessoal, como eu já tinha falado no vídeo anterior, certo? Não sou mecânico e automaticamente sou. Eu sou eletricista, sou técnica eletrônica, né? Então, assim, na vida da gente, a gente tem que aprender de tudo, tá? As coisas boas, né? As coisas ruins a gente descarta. Bom, aqui eu estou com um motor 1.0 Total Flex Gol G4 2008, certo? Vou estar aqui explicando algumas partes, né? De mecânica. Você que tem um Gol, ou seja, qualquer outro carro, né? Vai servir para todos, né? Tem algumas peças diferentes, mas o funcionamento basicamente é o mesmo de todos os carros, certo? Vou dar só algumas partes. Mas vou estar aqui explicando passo a passo, ponto muito importante que você tem que ter com o seu veículo, tá? Quando for sair de casa, né? Quando o que é que tem que verificar, beleza? Então, pessoal, vou começar aqui pelo reservatório de água do Parabris aqui, ó. Esse reservatório, pessoal, ele tem que estar sempre cheio, certo? Por quê? Você pode ser multado por falta de água, não sei se você sabe. Você pode ser multado por falta de água, tá? Para o limpador do Parabriso. Se você pega uma estada empoeirada, seu Parabriso vai ficar embaçado. E se o guarda parar você, você pode ser notificado, tá? Ele vai mandar abrir o capô do carro. E pode ser notificado por falta de água no reservatório do Parabriso aqui, ó. O limpador, beleza? Então, uma dica muito importante, sempre observar aqui, ó. O meu nível de água aqui tá aqui, ó. Certo? Também, pessoal, outra parte importante, você verificar o nível de água aqui, ó. Tá? Do reservatório do motor. Aqui, ó. Como a minha... O meu reservatório tá um pouco embaçado, mas o meu nível tá aqui, ó. Tem uma setinha aqui marcando. Meu nível tá aqui, ó. Todos os dias você tem que ver esse nível aqui. E vou dar uma dica muito importante, tá? É... Se você quer colocar aditivo, tá? Fique à vontade. Mas eu uso água do ar-condicionado, certo? Eu junto aí um balde de 20 litros. E a cada dois meses eu faço a substituição. Como é que eu faço? Solta essa mangueira aqui, ó. Solta essa mangueira, tira aqui a abraçadeira. Com a alicate aqui, ó. Prensou aqui, puxou. Bota ela aqui pra baixo. Ligo o carro. E vou completar uma água. Até sair água nova, certo? Então, a cada três meses eu faço isso. Por quê? Que eu uso água de ar-condicionado. Por quê, pessoal? É uma água que não tem... O pH dela é zero, tá? Não tem cloro. É uma água... Como é que você diz? É uma água tratada, certo? Que o pH é muito baixo. Não tem agressão química, né? Pra corroer o carro por dentro. Então, se você quiser usar aditivo, fica à vontade. Mas eu uso água de ar-condicionado. Fica a bica, certo? Sempre que for sair de casa, verificar o nível de água aqui do reservatório, tá? Do motor. E aqui também do para-brisa, certo? Outro ponto importante, verificar, pessoal, o óleo do fluido aqui, ó. O fluido de freio. O meu tá um pouco baixo, mas tá aqui ainda no nível, tá? Vou estar completando, tá? Então, isso aqui é o reservatório do fluido de freio, tá? Pra que o seu carro... Você não perca esse freio aí, né? Então, verifique isso aqui, que é muito importante, tá? Isso aqui, pessoal, é o indrováculo do freio. Esse óleo entra aqui, ó. Indraulicamente, certo? E bombeia pra o incilindro de roda, certo? Essa parte aqui que eu já falei, a parte do... É o motor do carro, é o bloco, né? O cabeçote. Aqui onde fica as velas aqui, ó. Lembrando, só recapitulando, pessoal. Você que tá com seu carro aí. Eita, soltei as velas, soltei os cabos e não marquei. Pessoal, é muito fácil, tá? Ó, essa bobina são quatro saídas. Vamos começar pela saída de baixo. O primeiro cabo da saída de baixo é a primeira vela aqui, ó. O segundo cabo da saída de baixo da bobina é a última vela aqui, ó. O primeiro cabo da saída de cima é a terceira vela. Aliás, é a segunda vela. E o segundo cabo da saída de cima é a terceira vela, beleza? Aqui são os bicos, ó. Os bicos e injetor. São quatro bicos, tá? Aqui tem um parafuso ali, outro parafuso. Você pode estar tirando pra fazer a limpeza. Se você não quiser gastar dinheiro, no próximo vídeo eu vou estar mostrando como fazer a limpeza dos bicos, tá? É importante fazer a limpeza dos bicos para que seu carro tenha um maior desempenho, beleza? Aqui é o coletor, como eu já tinha falado, certo? E aqui, pessoal, a gente tem a parte da injeção eletrônica aqui, ó. Eu vou estar aqui mostrando. Nessa tomadazinha aqui, pessoal, chega uma tensão de 5 volts, certo? Quando você acelera o carro, essa tensão aqui já está presente 5 volts. Quando você acelera o carro, o que é que acontece? Essa borboleta aqui, ó, ela faz isso aqui, ó. De acordo a aceleração, tá? Ela faz isso aqui, ó. Quanto mais acelerar, se você acelerar para a máxima acima de 120, ela vai ficar aberta toda, certo? Que é para usar os quatro cilindros. Se você ficar em 80, ela fica fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é muito importante fazer a limpeza com pano úmido aqui, ó. Pegar uma panela úmida aqui, ó, limpar, tá? Para tirar o acesso aqui de resíduo. Beleza. A caixa de ar entra aqui, exatamente o que eu falei que para haver combustão no carro, precisa do ar, certo? Então, quando o ar entra por aqui, pela entrada de ar, passa pelo filtro, né? O ar aqui vai entrar puro. É por isso que é importante trocar o filtro, tá? Então, vai ouvir a combustão lá dentro do motor para que o carro funcione perfeitamente, certo? Aqui embaixo, pessoal, a gente tem o alternador, tá? Esse alternador aqui, ele gera 14.4 para a bateria. É uma tensão regulada. Eu vou estar até virando ele, pessoal, para fazer uma manutenção dele, certo? Se você tem o seu aí e não quer agachar dinheiro com mecânica, nada contra a mecânica, certo? Não quer agachar dinheiro com mecânica, você pode estar virando o seu. Importante aqui, marcar a posição, certo? Sempre vou marcar aqui a posição da correia, onde é que ficou. Apesar que não tem mistério, né? É diferente lá do... da parte da correia dentada, certo? Então, você pode estar tirando e fazendo a manutenção. Aqui a gente tem um redificador, que esse redificador, ele redifica para 14.4. Ou seja, onde é que vai essa tensão 14.4? Pessoal, essa tensão sai nesse cabinho aqui, é um cabinho aqui de 6 milímetros. 10 milímetros, pessoal, muito eu, 10 milímetros, tá? Então, essa tensão vai aqui pelo canduíte, né? Passa aqui e entra aqui, certo? Entra aqui. Esse outro cabo maior, pessoal, esse outro cabo maior aqui é mais grosso, que é um cabo 16. Esse aqui é um cabo 10. Esse aqui é um cabo 10 e esse é um cabo 16, tá? Esse cabo 16 aqui, pessoal, ele vai lá no motor de partida do carro, tá? Motor de partida. Que assim que você vira a ignição, faz com que o carro pegue, certo? Depois eu vou dar umas dicas sobre... Ah, por que que meu carro não tá pegando, né? Virei a chave aqui da ignição e o carro não tá pegando. O carro tem sinal, dá sinal de luz no painel. Do partida, mas o carro nem barulho faz, né? O motor não parte. Então, vou estar fazendo um vídeo referente a isso aí e mostrando algumas dicas pra você ficar por dentro, tá? E economizar dinheiro, pessoal. Você não pode estar gastando aí, tá? Desnecessariamente. Então, o que você puder reduzir, tá? De custo e benefício vai ser muito bom. É um dinheiro que você vai investir no seu carro. Então, tem certas coisas, pessoal, que você mesmo pode fazer. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome dele. Esse meu amigo, ele me deu uma dica muito importante, tá? Me deu uma força no primeiro dia. Esse carro aqui tinha estourado aqui o cavalete, pessoal. Até esqueci de mostrar aqui o cavalete aqui, ó. Que no caso, é a válvula termostática, tá? É cavalete, válvula termostática aqui, ó. Do Gol G4. Ela fica aqui, ó. Ela pega esse mangote aqui, ó. Esse mangote vai nela, certo? Ela tem uma parte aqui que entra aqui no bloco do motor. E a outra parte, que sai aqui por baixo, que não dá pra ver. Tem outro cano aqui, outro mangote, que pega lá na bomba. Lá embaixo, na bomba d'água. Qual é a função da bomba d'água, Sérgio? É circular a água, tá? Ela é circular a água no motor, certo? Se a bomba d'água der algum problema de vazamento, automaticamente, se você não parar o carro, o seu carro bate no motor, tá? Vai ter um esquento e vai queimar a junta do cabeçote e vai entrar água pra dentro, beleza? Então, o prejuízo é bem maior, né? Então, é importante você sempre estar de olho. Eu aconselho a cada seis meses, você trocar esse cara aqui. Porque tudo que a gente tem hoje, 90% é material reciclável, tá? Então, aqui passa uma temperatura de 90 graus, tá? 90 graus, o máximo aqui. Porque quando chega aí 85 graus, o carro dispara aqui o ventilador, tá? Pra fazer o resfriamento do carro, do motor, certo? E aqui a gente tem, por fim, o radiador que fica aqui dentro, tá? Aqui dentro. Então, a gente tem o radiador, tá? Eu posso estar mostrando pra você. Vou dar aqui uma pausa no vídeo e vou estar te mostrando. Então, aqui, pessoal, eu vou estar aqui abrindo aqui pra vocês verem, tá? A parte do radiador. Aqui na parte de cima são três parafusos, tá? Três parafusos, Felipe, tá? Você pode estar tirando. Também não tem mistério. Ah, meu carro estourou o radiador, pessoal. Não vale a pena fazer remendo, tá? Não vale a pena fazer reparo em radiador. Radiador estragou? Quer um conselho? Compre outro novo. Sai muito mais barato. Porque o cara vai fazer o serviço no seu radiador. Possa ser que fique bom. Mas novo é novo, né? Então, esse radiador, pessoal, tem mais de sete anos que eu troquei ele, certo? Quando eu fiz uma gera no carro, eu troquei. Depois a gente volta num assunto lá do meu amigo que me ajudou, né? Então, pessoal, aqui, ó. Tirou essa tampa aqui, tá? Muito simples, ó. Aqui fica o radiador. Radiador. Geralmente, quando dá defeito, essa parte aqui de cima, ela estoura. Devido a temperatura que circula, certo? Ela estoura. E muitas das vezes o pessoal repara. Tive essas travazinhas aqui, tá? E troca. Fica bom? Fica. Mas se estourou a parte de cima, tudo bem. A parte de cima, eu até fico quieto, certo? Mas tem a parte lá inferior. A parte lá de baixo, tá? Então, se estourou a parte de baixo, eu não aconselho, tá? Porque a água passa aqui por dentro, trocando o calor. Vem aqui pra essa cambuquinha aqui e retorna lá pra o motor, certo? E passa por aqui esse mangoto também. Então, eu aconselho você a fazer o certo, né? Se pode comprar um novo, talvez o serviço que o cara vai fazer fica... Vai ficar mais caro do que você comprar um novo. Esse aqui, eu acho que na época que eu comprei, ele foi uns 300 e pouco reais. Mas não sei agora quanto tá, né? Mas foi esse valor, uns 300 e pouco reais, certo? Então, pessoal. Também aqui, comprou um novo, não tem o que fazer. Soltou aqui as borrachas, conexão é tudo de abraçadeira. Pegou o alicate aqui, puxou os mangotes. Não tem o que fazer, pessoal. A única coisa aqui é só soltar aqui o motor do ventilador aqui, ó. Puxou ele, pronto. Não tem o que fazer. Então, você paga a mecânica aí se quiser, certo? Então, resumindo, pessoal. Esse motor aqui, ele estourou essa válvula, certo? E, infelizmente, entrou água. Isso foi no mês de outubro pra dezembro do ano passado. Entrou água no cabeçoto, que é uma junta, né? Então, fui no meu amigo, que eu não vou citar o nome, e ele me deu uma grande força, me deu uma grande dica lá, né? Me ajudou lá a fazer esse cabeçoto. O cara tinha me cobrado 2 mil pra fazer esse cabeçoto. Que, na verdade, pessoal, é só montagem. Não tem o que fazer, certo? Aqui são 10 parafusos na parte que segura o cabeçoto com a parte de baixo do bloco. São 10 parafusos. Toda vez que queimar o cabeçoto, esses parafusos têm que ser trocados, certo? Porque esse parafuso é tipo elástico. Tem que ser trocado. Um parafuso desse, ele custa R$16, certo? Então, você compra a junta do cabeçoto e compra os parafusos novos, certo? O comando fica aqui dentro. O comando. Graças a Deus, o comando não deu problema, tá? Mas, se desse também, eu trocava o comando, que aqui dentro tem 8 válvulas aqui dentro, né? Que elas sobem e descem. E tem os... São as 8 válvulas aqui e são os tustos, né? Que ficam aqui dentro, entendeu? Então, não tem mistério, não. Aqui é tudo na posição. Então, eu mesmo, particularmente, faço a montagem, certo? Meu amigo me ensinou. O ponto mais importante aqui é botar o carro num ponto. Quando você tira a correia dentada. Mas, sair mais para frente, eu vou deixar a dica aí muito importante. Você pode estar fazendo aí o motor do seu carro. Porque quem faz aqui a retífica é a retífica. Eu vou para a retífica. Tanto a parte de baixo como a parte de cima. O cara faz a retífica lá, tá? A única coisa que o cara da retífica faz, se precisar trocar lá o cilindro, né? Ele coloca lá na hora. Porque tem que dar um calor lá. E esse calor é preciso, certo? Para colocar o cilindro lá na parte de baixo do bloco do motor. Mas, a parte de cima não tem mistério, tá? É muito simples a montagem. Não tem mistério. Fez a parte do motor. Fechou o motor todinho. Colocou no lugar. Colocou aqui o coletor. Colocou os bicos. Lembrando que tem uma parte aqui um pouquinho difícil, né? Quando vai tirar isso aqui, que é soltar o cano de descarga aqui do carro, né? São três farafusos. Mas, nada demais. Levantou o carro. Fez a segurança. Beleza? Então, fica aí, pessoal. Dica muito importante, tá? Lembrando que o combustível vem aqui, tá? Essa mangueirinha aqui é do combustível. Que vai entrar aqui. Esse carro é flexo. Mas, eu não uso álcool. Só estou usando gasolina, tá? Isso aqui, pessoal. É a borracha do anti-chama que sai da entrada de ar. E vai aqui para o anti-chama que fica aqui, tá? O anti-chama fica aqui embaixo. Só consegue remover ele e levanta no carro, certo? Vai para o anti-chama. Então, o anti-chama, ele pega aqui com a parte do motor, certo? Então, aqui, pessoal, muito simples, muito básico, tá? Então, praticamente, não tem o que fazer. Então, se você é uma pessoa inteligente, que eu sei que você é, e você pode fazer o serviço do seu carro, né? Ah, se eu não tenho um tempo, ou se eu tenho alguma dúvida, mas é bom a gente aprender as coisas, pessoal. Para a gente não ficar dependente, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando a vocês, tá? Como, por que o carro não pega, quais os motivos, tá? Eu vou te mostrar aqui na prática, na realidade. Às vezes, tem mulheres que são motoristas, tá? E, às vezes, passam por essa situação. E, às vezes, tem que chamar o rebote ou chamar o mecânico, tá? E, muitas das vezes, o defeito é bem simples, tá? E fácil de resolver. Então, isso é muito importante, né? A gente vai pegar a estrada, às vezes, a gente está num lugar, numa área que não pega telefone, certo? Que não tem sinal de telefone. E, às vezes, a gente fica ali, esperando pelo socorro que talvez não venha. E você, tendo já as ideias, tendo a sabedoria para fazer algum reparo, você vai fazer isso aí daquela situação, tá? Delicada, beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo isso aí. Ô, Sérgio, mas você falava só de energia solar. Não, pessoal, meu canal é só nativa, tá? De tudo, eu faço um pouco. Então, eu tenho que inovar, tenho que mostrar a realidade para as pessoas aprenderem também. Porque, se o canal é um canal para eu mostrar conteúdos, tá? Que venha ajudar as pessoas. Então, eu vou estar falando de energia solar, vou estar falando de parte elétrica, que é minha área, né? Vou estar falando de eletrônica, vou estar falando de motores, né? E hoje, eu estou na área automotiva, né? Na parte mecânica do carro. Também vou estar falando de parte elétrica do carro, do veículo, tá? Então, você vai ficar por dentro de tudo. Então, isso aqui, pessoal, vai servir para qualquer carro, tá? Qualquer carro, motor 1000, 1.6, 2.0. A mecânica, basicamente, é quase tudo igual. Muda alguns detalhes, certo? Só alguns detalhes. O meu motor, o motor do carro Gol, ele é assim, ó. Já o do carro Fit é na transversal, certo? Já é para a caçinha, tá? Mas, a função é a mesma. Ponto importante que eu falei, pessoal, olhar o nível de água do limpador, aqui do reservatório do motor aqui, da circulação e o nível de óleo, certo? Puxou a vareta aqui, ó. Olha o nível de óleo. Pessoal, eu aconselho você colocar óleo para 10.000 km, certo? Ah, coloquei óleo para 10.000 km. Você não precisa chegar aos 10.000 km, não. Eu troco geralmente com 8.000 km, com 7.000, tá? Troco o óleo do carro, beleza? Muito importante para o carro ter um bom desempenho. E uma parte muito importante, pessoal, para você usar gasolina, eu vou explicar porquê. Esse carro aqui é flex, certo? Ele usa dois combustíveis, álcool e gasolina, tá? Etanol e gasolina. Só que eu deixei de usar etanol. Por quê? Etanol, ele destrói o câmbio de descarga do seu carro, porque tem umidade, certo? Então, tem mais de dois anos que eu uso gasolina direto. Então, não tenho mais esse problema com furação do câmbio de descarga do carro, tá? E, além disso, a gasolina sempre é bom. Você faz um abastecimento hoje. Ah, enche o tanque. O cara encheu o tanque. Gasolina comum, tá? Encheu o tanque. Você pode encher o tanque com comum. No próximo abastecimento, você já coloca aditivada. Enche o tanque com aditivada. Ou pode misturar, mas é bom fazer isso, tá? Encheu o tanque com aditivada, tá? E roda com ela. Depois, você pode usar a gasolina comum. Que é para aditivada, ela fazer algumas limpezas, tá? No sistema de... No sistema aí do combustível, certo? Ela faz algumas limpezas aí no motor, lubrifica algumas coisas, tá? Então, muito importante isso aí. Então, pessoal, se você gostou, já deixa aquele joinha. Deixa seu like, tá? Só na ativa. Esse carro aqui, pessoal, particularmente, ele estava acabado. Mas, eu dei uma geral nele, né? Uma levantada nele. E, o carro está ficando aí show de bola, certo? Então, próximo vídeo aí, eu vou estar falando da parte de ignição. Quais os problemas que dá. Por que que meu carro não está pegando, né? E quais são os motivos básicos que você tem que fazer para resolver essa situação. Então, já se inscreve no canal, só na ativa. Já deixa teu like para fortalecer o canal. E qualquer dúvida de mecânica, pessoal, pode estar deixando no comentário que eu vou estar respondendo. Não sou mecânico, mas vou estar respondendo as suas dúvidas. Por quê? Porque tem um conhecimento básico e teórico de qualquer peça do carro, tá? De qualquer peça. E, o serviço do meu carro, eu faço algumas coisas. Algumas coisas, eu levo para o meu mecânico de confiança fazer, tá? Quando é preciso fazer a suspensão do carro, porque não tem um elevacar, certo? Então, quando se trata de fazer uma troca de suspensão, né? Eu tenho que levar para ele, para fazer junto lá com ele. Porque ele tem a levar cá, e aí a gente faz lá junto, e eu vou aprendendo mais e mais com ele. Porque é uma pessoa muito humilde, né? E, assim, muitas vezes a pessoa não quer passar o conhecimento. Conhecimento para os outros, tá? E, às vezes, a pessoa morre com conhecimento. E não passa. Então, conhecimento, pessoal, tem que passar para os outros. Porque a gente não sabe o dia que está aqui. A gente está aqui hoje, amanhã talvez não esteja. Porque a gente pode dormir e pode não acordar, certo? Então, vamos passar o conhecimento para as pessoas também aprenderem, beleza? Então, fica essa dica aí sobre o motor flex do Gol G4. Pode ser Gol G4, G5, G6, entendeu? Então, pessoal, fica a dica aí. Se inscreve no canal e aquele forte abraço.